Estamos no clima de flores, deixa eu mostrar aqui desse lado, aí eu coloquei, olha que lindo, colarzinho, os anéis todos maravilhosos e esse brinco aqui ó, o brinco também de flor, né? Pra combinar com as flores aí do meu look. Então, são da SA, distribuidora de semijóias, acessórios, o telefone tá na sua tela, 321-7315 ou 988-584439, deixa eu ir pra cá porque é a hora de informação.